E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para contar pra vocês sobre o livro. Turei algumas partes desse livro, eu estava lendo ele de madrugada, terminando essa leitura de madrugada, e eu tive vários pensamentos na minha cabeça. E hoje eu estou aqui para falar sobre ele. Ele é baseado em uma história real, um livro que me arrancou muitas lágrimas e me fez pensar em muitas coisas da minha infância, adolescência, até o momento de hoje. Que é o livro Orações para Bob, do Leroy Arrows. Até onde a intolerância pode nos levar? E assim, eu tenho alguns pensamentos na minha cabeça. Eu fiquei pensando sobre algumas coisas que já aconteceram na minha vida, e o tanto que esse livro me fez refletir. Sobre até a influência da nossa família de algo bom ou de algo ruim, o quanto que isso impacta nas nossas decisões, principalmente quando nós somos adolescentes, que a gente está perdido no meio do caminho, a gente não sabe o que fazer, e a gente não tem ninguém para dar o apoio. Aqui a gente vai ter a história do Bob. O Bob acabou desistindo da sua vida, porque ele era homossexual, e ele não era aceito pela família dele, que eram as pessoas que mais deveriam dar o suporte para ele. As pessoas ficam sem entender o porquê que ele fez aquilo, mas depois, durante o livro, a gente vai ver essa chavinha virando, principalmente na cabeça da mãe dele, que hoje em dia ela é uma das pessoas que são uma das pessoas mais influentes na ajuda de pessoas LGBTQIAPN+. Então, ela dá todo o suporte, porque depois de tudo ela percebeu o que ela tinha feito com o próprio filho. Mesmo que algumas pessoas falam que ela não se sentiu culpada, eu acho que isso é uma coisa que foi inegável durante todo esse momento da vida do Bob. Assim, depois que ele se descobre, ele acaba contando para a mãe dele, para a família dele, e eles não aceitam ele de jeito nenhum, porque a família, o pai era muito machista, o pai era muito, sabe, arcaico. Eu costumo falar arcaico, né, que é aquela pessoa que tem a mente muito fechada, sabe? É impressionante como tem pessoas que ainda são muito assim, né? A mãe dele é uma pessoa religiosa, então ela fala que não está certo, que alguma coisa está errada, que ele veio com defeito, porque é impossível isso. Isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia que homem tem que gostar de homem, mulher tem que gostar de mulher, entendeu? Então, para ela é algo muito errado, e ela fala, né? Vamos que é Deus, vamos para a igreja para tirar, exorcizar isso que está dentro de você. E tem muitas pessoas que pensam assim, tá? Também, eu digo isso porque já aconteceu comigo, tá? Não por isso, mas por eu ter depressão, teve uma época que a minha tia, né, ela é muito religiosa. E ela... isso porque eu também sou religiosa, tá, gente? Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Como tem várias diferenças, assim, tipo, é um Deus só, mas as pessoas pensam totalmente diferentes, né? É uma coisa muito louca. A minha tia queria me levar para a igreja porque ela falou que eu estava com uma coisa no corpo, entendeu? Que depressão era a coisa da coisa ruim e que eu estava com alguma coisa no corpo. Só para vocês terem noção de como foi. Imagina para uma pessoa LGBTQIAB e PN+, é muito pior ainda. Tudo que passa, então, é muito difícil. E foi tudo muito difícil para o Bob. Ele não estava conseguindo se encaixar. Ele tentou procurar afeto em outras pessoas porque ele não tinha o afeto em casa, que era o que ele mais queria. E a mãe dele sempre falava para ele que ele ia para o inferno, que ele não ia ficar com Jesus porque ele estava com defeito, ele estava errado. Não era aquilo que tinha que acontecer. Ele rezava chorando pedindo para ele para curar o filho dela e também ela fazia ele ler a Bíblia como um ato de pedir perdão pelo pecado que ele estava cometendo por ter aqueles desejos. Ela achava que aquilo era errado e que não era certo. E a gente tem alguns momentos, tipo como se fosse um diário do Bob, onde ele começa a falar sobre tudo que ele está sentindo em relação a tudo o que a família, principalmente a mãe, né, o que a família está fazendo com ele e o quanto que ele quer amor, o quanto que ele quer afeto e ele não consegue. Então, os relacionamentos que ele acaba tendo também são um pouco complicados. Tudo isso impacta muito na vida dele e ele não quer mais estar daquele jeito ali porque chega um momento da vida dele que ele realmente acha que ele vai para o inferno e que não tem mais o que fazer, sabe? Então, é bem complicado, é um livro, assim, pesado quando a gente vai falar sobre isso. As cartas, assim, ele vai contando como que a família impõe o que ele tem que pensar, como ele tem que agir, o que ele tem que desejar, o que é certo, o que é errado. Ele não pode ter o liberabilito dele, sabe? Ele não pode pensar com a própria cabeça, tem que pensar com a cabeça dos pais. Isso me lembrou muito a minha pessoa, sabe? Quando eu era mais nova, eu sofria muito por isso, sabe? Eu cresci num lugar meio machista, então isso me fez ter traumas de coisas e medos de pessoas que eu não deveria ter, entendeu? Então, assim, muitas coisas impactaram na minha vida hoje em dia mesmo, sabe? Graças a Deus eu consegui me desvencilhar disso, de muitas coisas, então eu consigo hoje em dia pensar com a minha própria cabeça e etc. E isso é muito bom. Mas crescer num ambiente machista é muito ruim, é muito ruim mesmo, porque você se invalida, você acha que o seu propósito de vida é um só, você não tem que brilhar, você não tem que conquistar, sabe? Isso é muito estranho, isso é muito ruim, eu passei por isso, sabe? Eu sei quanto que isso é muito difícil. Se eu, Bob, relatar essas situações me lembrou muito isso pra mim, então eu fiquei bem... Então eu acabei chorando por essas situações também. E você vai começando a pensar sobre tudo da sua vida, sobre quem você é, sobre o que você crê, no que você acredita. Eu tive essa virada de chave, assim, depois que eu li a Bíblia, sabe? Eu sei que muitas pessoas, elas têm problemas, assim, com a Bíblia, sabe? Tenho uma religião, então eu não vou ler a Bíblia. Se eu puder dar um conselho pra vocês, sério, independente da sua religião, independente se você acredita ou deixa de acreditar, eu acho que é muito importante você ler a Bíblia e ter o seu próprio entendimento sobre ela. Porque, assim, depois que eu tive o meu próprio entendimento sobre a Bíblia, sobre o meu próprio entendimento de quem é Jesus, quem realmente ele é, a bondade, o amor, o afeto que ele é, a minha cabeça, ela deu uma virada de chave muito louca. Pelo menos, no meu caso, me deu uma virada de chave na minha cabeça que foi maravilhoso, porque quando você sabe quem Jesus, ele foi, né? Quem ele é, na verdade, tudo que ele veio pregar pra gente, como a gente deveria ser, no caso, amor, bondade, afeto. Eu acho que você elimina tantas coisas na sua vida, você elimina tantas coisas na sua vida, tanto preconceito, você elimina tanta coisa que te faz, sabe? Tanta coisa que não tem sentido na sua vida, que você começa a ver a vida um pouco mais leve, você começa a ver mais graça, você consegue viver mais. Lógico que nem tudo são flores, mas quando a gente tem essa virada, eu acho que é algo muito esplêndido na nossa vida, sabe? Sua vida muda completamente, seu coração, seu pensamento, tudo flui de uma maneira muito melhor, muito mais amorosa e muito mais bondosa. Eu separei aqui algumas partes da mãe dele, depois que ela foi na igreja e ela foi se confessar com o padre, ela falou pra ele tudo que estava acontecendo, ela se sentia culpada, mas ao mesmo tempo ela sabia que era algo errado que o filho dela estava fazendo, se o filho dele... E ela vai questionar, será que o meu filho está no inferno? E aí o padre fala pra ela... A resposta mais óbvia. Aí o padre fala pra ela, mas ele foi uma pessoa ruim? Ele matou? Ele roubou? Ele fez isso? Ele fez aquilo? Não, ele não fez, ele só amou. Ah, ele amou? Ah, então ele não está no inferno, né? E é isso que as pessoas precisam entender. Ali tem um grupo de mães também que passam por essa situação e elas dão apoio umas pra outras, né? Com as filhas e filhos LGBTQIA, PN+, então elas se dão apoio, elas encontram um acolhimento ali. Então a Mary, a mãe do Bob, ela começa a perceber que tudo que ela poderia ter feito pro filho dela, pra ele poder estar ali, era só ter dado amor, carinho, afeto, ter conversado, ter escutado. E depois ela percebe que se ela tivesse feito isso, o filho dela estaria com ela e ela não teria essa dor horrível dentro dela. Então hoje em dia ela ajuda outras mães a passarem por isso, a aceitar os seus filhos da forma que eles são e lembrar pra elas que acima de tudo elas têm os filhos delas ali e que o mais importante é dar o amor, o carinho, é dar atenção pra eles, conversar com eles, entender o que está acontecendo e entender que a única coisa que eles precisam é dar amor para os seus filhos. Eu separei aqui algumas partes, uma parte que me tocou muito foi essa aqui. Estou aqui hoje porque aprendi do jeito mais doloroso possível que a ignorância, o ódio, a mesquinhez e o preconceito causam violência e tragédia. E aprendi que amor, honestidade, apoio e aceitação trazem saúde, completude e autoestima para os nossos filhos. Minhas crenças eram minha realidade, agora minha realidade forma as minhas crenças. Isso eu achei sensacional. Então Mary fala sobre o que formou tudo o que ela achava que era correto na vida dela e ela fala assim... Não gosto de como eu era jovem. Não gosto da pessoa que eu era quando me casei. Sinceramente, tenho vergonha daquela pessoa. Sempre me conformei em ser a imagem de outra pessoa. Não tinha ideia de quem eu era. Para mim, ela tinha a cabeça muito fechada. Ela ia na opinião do próprio marido e de outras pessoas que tinham um certo preconceito, que ainda não virou a chavinha, como eu falo. Então, depois de tudo que aconteceu, depois que ela foi na igreja, ela conversou, ela entendeu o que realmente importa da vida, foi quando ela percebeu que o que importava para ela era que o filho dela estivesse ali. E ele, infelizmente, não está. Foi uma crença que colocaram na cabeça dela e não uma coisa que ela realmente pensava. Livro com matemática muito sensível. Eu chorei muitas vezes nesse livro. Também por como falar de filhos, de quanto você queria que seu filho estivesse aqui, se você pudesse fazer coisas diferentes. Então, isso me tocou bastante. Uma coisa que eu posso dizer para vocês no final desse vídeo é que é bom, seja gentil, seja honesto. Porque é a única coisa que é importante, sabe? Quando você é uma pessoa boa, coisas boas voltam para você. Então, é isso que a gente sempre tem que ter em mente, sabe? Então, não adianta você ficar fazendo mal, para as pessoas se sentirem mal, porque isso vai acabar voltando para vocês. Eu tenho certeza que não é isso que ninguém quer. Todo mundo quer ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida com abundância. Então, sejam bons. Apenas continue sendo bons, sendo bem, sem olhar a quem, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like para mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!